Oi, seus fofinhos! Hoje a gente veio aqui pra pegar transformações de flopas! E a gente já começa como, né, Rafa? É! Que casa é essa? Ah, é a casa do flopa! Que legal! Eu tenho aqui um flopa! Aqui eu já tô fazendo um flopa! Olha o flopa normal! E tem esse flopa de cancãozinho! Oi, Rami! Aqui, vou pegar essa mamadeira! Miau! Quer comida? Miau! 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 É! Então... Miau! Você já jogou esse jogo? Super gostoso! Que louco! Aqui tem a senhorita flopa! Rafa, mostra pros fofinhos o que você já tem! Ó, eu já tenho esses aqui, ó, fofinhos! Podem ver! O que tiverem verde é o que eu tenho! Se transforma neles pra mim ver, Rafa! Eu vou transformar o do grupo do jogo! Olha o do grupo do jogo! Nossa, que legal! O que mais que você tem? Eu tenho esse aqui, malvado! Ah, você pegou malvado! Ele tá lá em cima! Em cima do teto! Quero ver! Aqui tem uma escada secreta! Ah, mas eu não quero pegar esse malvado! Pode virar outro! Ah, aqui! A escada secreta! Rafa, vira outro! Que eu não quero que você seja o flopa malvado! Tá, eu vou virar o do Sonic! Tá bom! Vira o Sonic! Olha só, Rafa! Parece que tem mais um aqui! Você quer saber onde que tá o do Sonic? Pode ser! Me leva até lá! É do amor! É bem fácil de achar ele! Ele tá aqui, ó! Olha aqui, ó! Também vou virar ele! Que vai ajudar a gente a achar ele mais rápido! E, Dudu, pra você virar o Sonic mesmo... Clica naquela personinha correndo lá do lado, embaixo dos dois, homensinho! Ah, entendi! Rafa, o que é isso aqui? Esse eu acho que eu não tenho, não! Como de bem? O que que a orelha dele tá fazendo na árvore? Acho que ele deixou um pelo... Dudu, olha aqui! Olha essa plantinha! Olha só! Vira o flopa de grama! Pera, eu quero achar ele! Cadê ele? Cadê ele? Aqui, achei! Pronto! Eu bem gosto de matinho! Nham, nham, nham! Eu vou te pegar! Vem cá! Nham, nham, nham! Nham, nham, nham! Eu vou fazer comidinha de grama! Vem cá! Eu te peguei! Olha, Dr. Floppa! Rafa, deite nessa cama que eu irei fazer uma super cirurgia em você! Peraí, já que você comeu muita planta e a planta é grande, sente nessa cadeira pra ver algumas coisas! Tá bom! Ok, homie! Ahn, deixa eu ver aqui na boca... Ahn... Nossa, tem um monte de planta! Vou tirar! Ai, tem planta! Ai, eu acho que eu tirei tanta planta que eu me dei uma planta! O que nisso tem a ver? Tá, agora vamos pegar com o flopa! Vamos procurar! Pai, eu lembro que tem um Floppa aqui, ó. Onde? Eu vou virar tal dourado que ele é mais legal. Onde você tá me levando, garotinho? Rafa, o palhaço Floppa aqui em cima. Ele é difícil de encontrar. Peguei. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tá muito suza essa casinha. Tá muito suza essa casinha, amizade. Achei uma ser chefe Floppa. Eu vou virar o chefe. Tá bom, prepare uma comida para o palhaço, que eu sou um influencer de fazer crianças rirem. Tá, deixa eu fazer aqui. Agora venha comer comigo, Romy. Ô, Romy. Rafa. Quem? Sabe por que a Flor, ela é muito legal? Por quê? Porque ela é horror. Ela é horror. Ah, não. Eu sou um piadista, não sou? Ah, não. Pera, tem um aqui, um Floppa grande. Rafa, se joga aqui, ó. Eu já peguei ele. Já? Vamos virar ele? Pera aí, deixa eu virar o Floppa normal, para a gente ver o tamanho. Olha só. Papai, desculpa eu não ter feito o dever de casa, papai. É, tava muito difícil, papai. Faz agora. Corre. Não, eu tô para as árvores. Deixa eu pegar a chinela. Não, vou pro lado d'água. Aqui é o meu lado. Não, eu falei que ia o Floppa de água aqui embaixo. Peguei. Agora eu sou um mergulhador. Nós somos os mergulhadores. Vamos explorar o fundo do mar. Olha o que eu encontrei. O quê? Água. Olha só. Onde? A água tá em todo lugar, Rafa. Vamos nessa outra casa aqui, ó. Na casa verde. Dudu, pera aí. Tem uma aqui. Onde? Olha que secreto, Rafa. Volta aqui. Como que você achou isso? É... Não sei. Ah, Rafa. Peguei. Ah, você já chegou? Ô, Floppa Redondo, você pode me esperar um pouquinho, tá, for? Tá. O Miguel, ele é uma bola. Parece uma bola de futebol, você. Rafa, eu vou jogar bola. E ele vai. E o mergulhador chega. E ele mete um chute na bola. E ele joga tão longe que vai até para fora do mapa. Tá bom, não cai, não cai, Rafa. Vem. Não, eu disse que não era para cair, seu cachorro. Agora eu quero ver você, futório. Não, corre, Romy. Sabe uma coisa que a gente tem que ficar atento? O quê? A todas as pedras do mapa. Porque tem um Floppa que é uma pedra. Sério? Aham. Dudu, eu achei uma coisa aqui atrás. O unicórnio, o Floppa unicórnio, boa. Dudu. Olha o trono do rei, o rei Floppa. Eu que sou o rei. Não, eu que virei primeiro o rei. Não, eu virei o rei. Só se você me matar, que eu saio daqui. Ah, é? Então, Super Floppa. Morreu de tanta luz. Agora é eu que sou o rei daqui. Cheguei, Rafa. Será que tem mais algum Floppa aqui dentro? Ah, eu acho que eu comi muito chocolate. Rafa, você comeu tanto chocolate que você virou um chocolate? É. Ok, então até eu vou virar. Vamos procurar o de pedra? Vamos procurar. Vamos encostar em todas as pedras para ver se a gente encontra ele. Tá, que não dá. Pera, se a gente tiver uma orelha ou um Floppa? Rafa, olha aqui atrás. Aqui atrás tem mais um. Floppa construtor. Eu sou um construtor. Eu vou conseguir toda a coisa que eu vi na minha frente. Como eu construí essa casa? A gente falou a mesma coisa ao mesmo tempo. Deixa eu consertar esse negócio que tá muito enxagado. Aí, eu consertei. Ah, mas só falta o de pedra. Não, só faltam dois. Qual que falta para você? O de pedra e o épico, não é? O de pedra e o segundo. Nossa, eu não achou ela ainda. Tá aqui, ó. Vem cá. Eu vou ser que a gente tinha pegado. Cadê? Aqui, ó. Nossa, eu não vi nunca. Ó, Rafa, na descrição aparece que ele gosta de brincar com as rochas. Então é só a gente procurar algo parecido com um gato. Achei. Achou? Achei. Pula. Perfeito. O Floppa de pedra. Legal. Vamos virar ele. Quem que ganha? Esse Floppa ou Floppa de pedra? Olha, eu acho que é o Floppa de pedra. Pera, Rami. Não me arremessa para longe. E assim, a gente completou todos os Floppas desse mapa. Olha o que tem na fata do deserto. Então vamos para lá, fofinho. Vamos. Deixa eu ver as Floppas que tem. Eu gostei desse daqui. Tem a Floppa Múmia. Que louco. Gente, vamos começar a caça. Vamos. Floppa Aranha. Meteoro. Meu pai amado. Vamos começar, time. Tem de todo tipo de Floppa. Todas essas Floppas aí. Olha, esse Floppa. Um Floppa Cowboy. Pum, pum, pum. Eu quero ser abduzida. Gente, olha aqui. Gente, Admir. Pera, já pegou algum aqui? Ele já pegou. Olha que legal. Gente, eu vi em Among Us. Eu já vi Among Us. Aqui tem um Alien. Você pegou o Alien, fofinho? Sim. Quando a gente pega a transformação, faz... Rafinha, tem um entruzo entre nós. E esse humano gigantesco aqui? Gente, tem um Floppa de metal bem aqui, ó. Aí em cima? Só subir aqui, ó. É verdade. Sério que toda vez que a gente pega um Floppa vai fazer... Agora é impossível de destruir eu. Porque eu sou de metal É verdade, você tá muito forte Mas não importa porque eu sou Aligenígena Ó gente, agora a gente vai lá embaixo Beleza, eu já desci Vamos subir, ah no topo da pirâmide galera Tem alguma coisa? Tem mesmo, vamos lá Ó gente, eu tô indo por outro percurso aqui Eu tenho outro lugar Ah, é um faraó Quando vocês chegarem em mim, vocês vão ter uma surpresa Ah não, qual surpresa Rafa Você é esse flopa pegando fogo aí? Sou O que é? Onde você achou? Aonde você pegou esse? Aqui ó, nessa montanha Você pegou o faraó aqui em cima? Peguei Eu achei um cacto aqui galera É um meteoro Floppa meteoro Eu já mostro pra vocês onde que tá Tem um flopa de areia bem aqui ó Rafa, por aqui Aqui ó Nossa, nós já pegamos um monte Sim Gente, eu ouvi dizer que o flopa Slenderman Está escondido em uma dessas montanhas É um Tails Não acredito Floppa de caudas Floppa Tails É o Tails Cadê você fofinho? Você é Tails Que vê isso Aqui em cima Eu sou o Tails E eu sei voar ó Eu sou o melhor personagem de Sonic Porque eu sou o mais fofinho de todos Peraí que eu vou virar o Tails Ô galera, chega aqui Vem aqui na beiradinha Que eu tenho uma coisa Pra mostrar pra vocês Olha em cima daquela casinha ali na frente Não tá meio suspeito não? Tá Tem alguma coisa aqui Cubo de soga É o quê? Cubo de soga é o nome Soga? O que é soga? Olha pro mim Olha só fofinho Ô mãe, onde você achou esse do cacto? O do cacto... Vem aqui Vem aqui fofinho Porque eu acho que tem um aqui dentro da pirâmide também Pronto Agora só esse bloquinho aqui de soga Ó O do cacto, Dudu Tá bem aqui ó Peraí que eu não... Eu me perdi de vocês Eu tô seguindo o Rafa Ó gente Tem um labirinto Aqui tem mais, né? Tem a múmia flopa Múmia? Aham Eu sou uma múmia e vou pegar vocês Não, você não é uma múmia Ainda não sou Mas eu vou ser Calma aí Só um pouquinho, tá? Agora eu sou O que vocês estão fazendo na minha pirâmide? Não, pai Ele é o faraó, pai Respeite o faraó Senhor faraó Me desculpe, senhor O que posso fazer para ser fio? Senhor faraó Você quer uma aguinha? Me leve até a sua sua maçã isoflopa Ok, senhor O que eu posso faraó por você? Ah não, Rafa Manda executar ele, Rafa Demitido Sai daqui agora Ah não Para Executa Não executa não Deixa eu ser feliz, gente Tá for O que que tem ali em cima naquela cachoeira? Brilhante Verdade Vamos lá Curioso Vamos subir lá para explorar Ó gente Mas antes tem um flopa bacon Ficou bem aqui, ó Uou Aqui foi feio Yeeey Ó time Eu tenho certeza que tem alguma coisa dentro dessas águas Ó o flopa O flopa coco Coco? Eu quero Aqui, ó Ó vem cá Vamos tomar um coco Aqui Vamos ver quem encontra primeiro dentro d'água? Deve ter Deve Vamos Boa sorte Não é possível que não vai ter nada dentro dessas águas inexploráveis Imagina a gente encontra um flopa super secreto Flopa do tesouro Aqui, gente Tresouro Tresouro Pois é, Rafa Tresouro Ele é difícil de pegar Olha só Eu acho que o Dudu ia falar tresour e ele falou tresouro Um barco pirata Vem cá Ó, aqui aparece ter um flopa Flopa pirata Ei, espera Se a gente vai no barco pirata É importante a gente entrar com o tesouro, então Sim, olha aqui A gente é o tesouro, ó Nós somos o tesouro do barco pirata Uou, pera Não, eu que sou o tesouro do barco pirata E eu sou o pirata, então você é meu tesouro Não, pera, quer Tchau, gente Onde você foi, fofura? Ah, vamos, Rafa Vamos seguir o Rafa Olha aqui, Rafa Toma cuidado pra não cair Vamos por aqui Nossa, que isso O negócio é mais simão Peraí Os lapas do sol, amor Ele é difícil Nossa Eu sou o novo sol dessa cidade Eu que sou Não, eu que sou o sol Eu que sou o sol mais brilhante Tá bom, nós somos o sol Os sóis Sóizinhos O que que tem aqui embaixo? Deixa eu ver Aqui embaixo deve ter alguma coisa Não tem, não E a cachoeira? Será que está presente dentro dela? Pois é, dentro da cachoeira Não tem nada Vamos procurar por aqui, ó Aqui o Slenderman Ele está em uma dessas montanhas Eu acho que é provável Que ele esteja por aqui Espera, o que que é isso, Rafa? É o mar é uma vitiça Entra aqui dentro Flopa Slenderman Que legal Eu sou o Flopa Slenderman Gente, bora atrás do Flopa Aranha Porque eu quero ele O Rafa está doido para pegar o Aranha Ele construiu uma teia na aldeia do deserto, Rafa Essa é a dica que a gente tem A aldeia do deserto Aqui é a aldeia do deserto É, vamos procurar em uma dessas casas por aqui Pois é, a gente precisa encontrar uma teia por aqui Achei já Opa, opa, opa Flopa Aranha Ele está aqui dentro da casinha Yeah Olha só Flopa Aranha, Flopa Aranha Ô galera, vem aqui perto da nave espacial Eu encontrei um Flopa aqui Tempestade de areia Tempestade de areia, isso é Opa, cuidado com esse Flopa então Porque imagina se encher a areia dentro dos olhos Ai não, é uma tempestade de areia Socorro Ela vai acabar comigo Acabou Encontrei Achou a aldeia Olha aqui atrás Olha só, perfeito Cobra Flopa Cobra versus aranha Pera, uma cobra consegue engolir uma aranha Oh não Eu caí no white Fofinhos, nós encontramos todas as transformações de Flopa daqui Faltando só esse infeccioso Que a gente depende de alguém ter, se transformar para a gente encostar nele Cadê meu fofinho daqui que sumiu? É, eu sou o Homem-Aranha, estou escalando uma árvore. Oi, Homem-Aranha, tudo bem? Eu sou o Sonic, você quer ser meu amigo, já que nós somos super-heróis legais? Pode ser. Ah, então tá bom, vamos pegar Floppa juntos? Vamos. E nós já chegamos aqui encontrando um inscrito e ele já vai mostrar pra gente aonde tem o Floppa. Qual Floppa, fofinho? Aqui! Um Floppa rebaixado, galera! Olha aqui! Que legal! Dois Floppas rebaixados! A gangue dos Floppas rebaixados! Vamos por aqui agora, fofinho, que tem Floppa pra cá pra gente pegar, né? Peraí, será que eu acabo nesse tronco? Gente, a gente é mais pequeno que essa plantinha. Aqui dentro da cabana tem alguma coisa, fofinho? Tem! É, olha aqui! Tem a da Pig! A Pig Floppa! Aqui! Não, não, Pig! Não me ataca, que eu sou uma Flopinha legal! Será que a Pig bateu em você e daí você ficou rebaixado? Faz todo sentido, né, Rafinha? É! Vamos pra cá agora, subir nesse negócio? Ei, peraí! Ali embaixo o primeiro! Vamos! Esse! Desativativamente a cidade! Eu consegui! E você, deu certo? Deu! Eu ouvi falar que tem Floppa meio susa aqui! Sério? Me segue! Segue a lua, Floppa! Eu tô seguindo! A luinha fofa do Pupá, eu tô seguindo! Aqui, ó! Tem dois que eu vi aqui! O Super Floppa aqui, ó! Olha o Super Floppa! Agora nós viramos super heróis, fofinho! É! Que boa, mas susa é essa que tá aqui embaixo? Pera! Ela é tão brilhante! Eu consegui! A gente vai conseguir aquele colorido aqui, fofinho! É! É um labirinto! Achei! Pera! Agora nós podemos ser o Floppa colhido! É, colhido! Fofinhos, essa lava tá meio susa! Aonde que eu caí? Ah, não! Olha! Esse Floppa! Você conseguiu achar pra cair naquele! Não, não, Romy! Não me ataca, Romy! Espera! Calma! Não me ataca! Ô, Romy! Eu sou só um trabalhador! Eu tô aqui minerando de boa! Você não vai me matar, não, né? Eu também sou! Você também é um trabalhador! Eu vou minerar esse... Isso! Vamos minerar juntos! A cada um clique que a gente dá nele, ele dá um quadrilhão de dinheiro, porque ele é muito raro! Ô, Fofinhos, eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos por que que tá escrito Rimaro na cabeça do Rafinha! É porque na conta do Rafinha, a gente tá farmando em um outro joguinho pro Rafinha ficar super forte! E essa conta escrita Rimaro é uma conta minha que eu emprestei pro Rimaro gravar um vídeo com a gente, que vai sair no meu canal! Quem assistiu o vídeo das backgrounds no meu canal vai entender! Eu encontrei minério, Rafinha! Vamos quebrar ele! Olha só! Eu acho que eu minerei um tanto mais tanto que eu virei até ele! Você virou um minério de tanto que você minerou? Peraí, você é um minério? Eu, olha que bonito! Nós viramos um minério fo... Pera, você não virou minério? Ah, vou quebrar você! Não! Você é um minerador! Não, socorro! Socorro, Rony! 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 Raio laser do chapéu! Ah! E o raio laser do chapéu, não! Ufa! Eu morri! Tá, mas eu ainda tô vivo, tá? E se a gente for mais pra cá, tem alguma coisa? Isso aqui tá sozinha! Meio estranho isso ali na frente! Eu fui lá pra morcego! Agora a gente pode voar? Ah, não dá! Olha quem apareceu aqui, fofinhos! Oi, Dudu! Você não é um trabalhador! Eu sou sim um trabalhador! Não, não! O Rafinha é colhido! Pera, eu sou um super minério? Uau, você é colhido! Você é um super minério! Verdade! Ô, fofinho, tem um lugar que a gente passou direto, sem subir! Aquele lugar que tem a casinha de madeira lá em cima! Verdade! Vamos lá! Aqui, Rafa! Pro outro lado! Eu vou ir nessa escadinha aqui! Gente, quando vocês chegarem aqui, olha aqui que eu vou virar! O flopa refrigerante! Só vai devagar no refrigerante, hein, fofinho! Não pode tomar muito, não! Senão faz mal! Eu quero saber, eu fiquei tanto doido que eu tomei um monte de Coca-Cola, que hora que eu vou fazer? Pai! Não, Rafa! Tá maluco o rapazinho? Ué, Coca-Cola dela fica maluco! Galera, aqui tem um muito fácil! Já que o Rafinha caiu, vamos pegar ele! É só vir aqui, e vir aqui, e eu não... Ah, eu lembro sim, é por aqui! E aqui em cima, e pronto! A gente vai pegar uma transformação de flopa! Agora, a gente vem aqui na frente, em alguma dessas árvores, a gente vai conseguir uma nova transformação! Eu só preciso me lembrar qual era! Já achei, galera! Tá aqui, ó! Em cima dessa árvore! Vocês conseguem subir? Ah, peraí! Ali no galho, ó! Olha só, achei! Ué! Não perdi a gente falar pra Rafa! Uou! Eu vou quebrar essa árvore! Pão! 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 Não, não pega a árvore, Romy! Deixa a árvore quietinha! A gente ainda não subiu essa montanha, né, fofinho? É! Por aqui! Aqui deve ter alguma... Aqui tem alguma coisa, galera! O tigre! Faz o tigre, Rafinha! Nossa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ficaram com medo do tigre, fofinhos? Agora a gente vai aqui na cachoeira, porque eu tô vendo um negocinho aqui que eu não sei qual que é o nome. Olha só! É o marcador, fofinho! Quem que tá pescando aqui, galera? É o pescador! Oi, Romy, como que tá a pescaria hoje? Eu já peguei zero peixes, e você? Acho que eu peguei uns 1.300. E uns 1.300? Ô, Romy, empresta uns aí, tio! Me ensina a pescar, então, porque eu não consigo pegar tantos peixes assim. Ô, galera, ninguém vai atrapalhar o nosso caminho agora, hein? É, vamos! Direto pra cima, lá naquela cabana. Olha aqui o que nós temos, galera! Peraí, olha aqui! Peraí, que tem uma coisa estranha aqui em cima. Espera, é de um hacker? Peraí, eu vou hackear aqui, ó. Acho que o hacker vai hackear o Roblox! Não, não, me hackeia, Romy. Tá, deixa eu fazer aqui. Barra kill Eduardo. Errou, Duduzão! Ah, não, Lava! Errou! Oi, gente, tudo bem? Gente, que eu tô na tela... Oh, gente, eu ouvi falar que tem uma novinzinha aqui perto. E uma borboleta. É, tem uma borboleta bem aqui. Olha só! E a gente vai virar o flopa borboletinha. Borboletinha tá na cozinha. Hoje tá chovendo, velho. Não, a chuva é muito forte e machucou a borboletinha. Aqui, essa florzinha aqui bonitinha. Oh, e nós achamos agora uma florzinha muito fofa. E assim, Rafinha, nós terminamos todas as transformações aqui desse mapa. Já ganhou o primeiro, que é o do coronavírus. Ai, que legal! Porque eles encostaram na gente. Que sorte! E já encontramos inscrito também, porque o Hugo falou que é fã. Oi, Hugo, tudo bem? Eu duvido a vocês vir acharem agora. Cadê o Rafinha? Ô, vírus, volta aqui que eu quero te dar um abraço. Esse mapa aqui é muito fofinho, galera, porque ele é todo de doce. Por onde que a gente começa, Rafa? Aqui nesse rio? Esse aqui tá meio sujo, hein? Esse aqui é um machinelo. Ai, que legal! Floppa machinelo. Eu amo machinelo. Eu também, é muito bom. Ô, pai, vamos para as montanhas, porque sempre nas montanhas tem alguma coisa. Vamos. Ô, Rafa, volta aqui antes de entrar aí. Eu encontrei um bolo aqui em cima. Um flopa bolo. Ai, a gente vai ter um flopa bolo tojo. E aqui? Bolo de flopa. Ô, pai, olha isso daqui aqui. Su-s-s-s. E aqui em cima o que a gente vai encontrar, fofinho? Tem que subir mais? Aqui tem um negócio verde. É, flopa? É, como que sobe? Floppa! Que flopa é esse? Floppa de slime. Olha o que é um parkour. Vamos subir aí, beleza. Pera aí, tu não vai acreditar o que eu achei. Ai, que fofo, é o Banzo Bunny Eu e o Dudu encontramos esse O Dudu fez um vídeo onde ele encontrou vários Banzo Bunny no vídeo E tinha, a gente achou esse daqui Ah pai, essa casinha tá meio susa, você não acha? Aonde que você tá? Naquela casinha em cima do morro, lá do outro lado? Aham, fofinhos, tem uma coisa meio susa aqui Oh fofinhos, olha isso daqui que eu achei O que você achou, Rafa? Tô chegando aí Oh pai, quando você veio aqui Você pegou alguma coisa dentro dessa casa aqui, não pegou? Eu peguei, mas tinha uma escada invisível atrás da casa Que? Que que é isso? Olha aqui Que legal Ali dentro da casa tem o mágico e aqui tem o falhado É aquele tudo bugado Olha Oh pai, por que que tem um gato que não é um flopa? Aonde? Aqui é onde dá pra ver os flopas? É porque é um flopa gato que não é flopa Ah, eu sabia que aqui tinha alguma coisa Um flopa de gelo Nós encontramos Não parece um flopa de gelo Oh pai, eu já tô naquele castelo verde Beleza Oh pai, eu tô fazendo por aí de desafio Você pegou a coroa da princesa? Eu peguei, mas agora eu virei um rei Você virou o rei! Eu também quero virar o rei Consegui O que que mais que tem? Nós conseguimos a rainha e o rei dentro daquele castelo Opa, opa, opa Esse aqui não tinha Oh pai, olha aqui Olha aqui Olha aqui, eu peguei Gato Tem um gatinho Aqui em cima deve ter mais alguma... Tá, mas aqui em cima é pra ir naquela mesma casinha que a gente foi antes, Rafinha Não, tem uma outra casinha É outra? É outra Verdade E o que será que tem nessa casa? Eu consegui um outro flopa Lá dentro? Sim É o flopa das frutas Ele tem um monte de fruta na cabeça É Rafinha, eu só acho e desconfio que em cima desses donuts deve ter alguma coisa Será que a gente consegue subir nisso, fofinho? Não, a gente não consegue, é só de enfeite mesmo Será? Não tem nada dentro Puxa a câmera Nenhuma passagem, nada? Aqui, olha aqui onde eu tô Tem um flopa donut Aqui no chão Sabia que era ter Tinha que ter alguma coisa aqui, né fofinho? É Não é possível que não ia ter Alimento de donut Oh, o Rafinha nunca vai me achar aqui nessa árvore colorida do lado O que? Eu achei um aqui Você vai ter que subir nessa escada onde tá aquele castelo que a gente achou os dois E pula dentro desse docinho aqui Aqui? Eu virei o flopa rico Opa, agora que você é o flopa rico, você pode me dar uns robux, né Rafinha? É É É Lá perto do castelo Tem um flopa derretido aqui, flopa pulando, derretido, congelado Em cima da rosquinha Oi, flopa, tudo bem? Eu achei um flopa aqui dentro Eu vou pular Sério? Tem um flopa aí? Que legal Sonolento Agora como que a gente vai sair? Oh, agora pra sair eu acho que a gente vai ter que dormir aqui e esperar essa rosquinha derreter Pera Tchau O que? É, usa o teleporte lá do lado onde tem aquele índicozinho Rafa, tem um muito fácil aqui na nossa cara e a gente não achou ainda Tá bem aqui, ó Meu, ainda nem percebi ele, é o primeiro É o flopa doce, ele tá logo na nossa frente Ah Oi, tudo bem, eu sou um doce muito gostoso Peraí que eu vou virar esse daqui, ó Oh, não, ele vai me estragar Não, não me estrague, seu vírus feio Eu tô dando esse flopa pras pessoas Agora, fofinho, a gente vai vir por aqui E eu quero ver se você encontra uma coisa meio estranha em uma pedra, Rafa Já achei Como assim uma pedra tem orelhas de coelho? Oh, pai, aqui tá meio sus Oh, pai, tu não acha que aqui tem um flopa? Ah, é bem provável que sim, fofinho Não é possível que não vai ter nada dentro dessas águas Peraí, acho que eu achei um Ali em cima? Achei Boa, fofinho Aqui Ah, o do docinho Ah, tudo aqui é de docinho, né, Rafa? É Sério que é de docinho, Biano? Que descoberta Aqui tem mais um, você veio pra cá? Nossa, eu nem percebi GG GG, conseguimos mais um Agora, fofinhos, a gente vai encontrar o flopa amassado E são os inscritos que estão aqui com a gente que vão ajudar a encontrar A gente tá com o Hugo, o Luiz K12 e o Joana Toro A gente vai ter que entrar por aqui, Rafa? Achei Conseguiu? Ai, eu caí Nossa, não acredito, ele tava lá no fim do mapa Nossa, eu nunca acredito em deixar ele Que difícil esse Agora a gente vai pegar a última transformação do mundo dos doces E olha onde que tá, fofinho É Cotton candy flopa E assim nós terminamos todas as transformações do mundo dos doces É E olha o que eu tenho na minha mão aqui Você tem um super tapete mágico colhido, né, fofinho? Que é colhido? Assim fica top pra sair por aí, hein, galera É, assim é muito mais fácil de encontrar a transformação Ah, meu, Dudu, eu também quero Deixa eu ter um desse também Opa, eu também quero, tio fofinho Tá for, deixa eu ter um desse Pronto, Rafinha Agora nós três voamos no tapete mágico Gente, vamos fazer o sol Isso Solzinho, Rafa Rafa, o sol, faz o sol Nós temos o poder da luz do sol Colhido Colhido Ô, fofinho Agora a gente vai no espaço A gente vai encontrar transformações lá Peraí, tem flopa bom e log legs, é isso mesmo? Tem Ô, gente, assim você pular aqui, ó Dá pra pegar a estratégia, ó Eu sou o flopa voador E eu sou o flopa da galáxia Não, vocês estão falando sério Que dá pra voar sendo um flopa Aham, vai Só que a gente fica dentro Que legal Eu sou o flopa com a bola Ô, galera, vocês conseguem ver esse flopa em cima de um vulcão? Nesse vulcão eu já encontrei um flopinho aqui Aqui o flopa do vulcão Mas eu quero é pegar esse daqui Tem um lá no sol Vamos aqui no sol, galera Eu já peguei ele É o flopa Vênus Tá, não é o sol, é Vênus É Vênus, não é o sol Você já pegou esse, Fofinho? Eu peguei flopa Among Us Aonde? Sus É o sus verde Cadê? Aqui, ó É bom que a gente tem as luzes Daí é fácil de enxergar Ô, gente, tem mais um aqui, ó Ele é épico É uma super nave espacial Ah, eu peguei Ela é épica Vamos se transformar nela? Ô, gente, olha o que eu achei aqui? Olha só uma estrela cadente Estrela flopa Eu sou a flopa das estrelas O da nave espacial convenou demais, galera Tem uma flopa do mundo invertido Aonde? Ah, na lista? Eu não sei, eu sabia O que eu vi aqui? Nossa, o Rafinha enxergou do outro lado do mapa Um negócio brilhando, Dudu Orbe É orbe Orbe é flopa É uma orbe Aqui do lado já tem outro Meu Deus, aqui tá muito fácil Eu achei um outro A gente tá achando um trilhão de flopa Tudo do lado um do outro Onde, Rafinha? Eu achei um aqui, ó Bem escondidinho Flopa robô É o robôzinho Ô, gente Agora vamos ir à procura de Flopa Momilong Legs Eu acho que eu achei Tá bem longe Deixa eu ver naquele planeta rosa Bem longe, ó Será que é o planeta da Momi? Já que a Momi é rosa? Ah, vocês estão burlando jogos, seus voadores É, porque a gente tinha que entrar em um portal Que nesse portal A gente tinha que entrar Olha aqui A Momi A Momi Eu sou a Momi Eu sou a Momi Long Legs Muá Nós somos o time de Momi Long Legs E esse é o nosso planeta Agora a gente entra no portal E descobre aonde... Não Não Descobre aonde tinha o portal dela Gente, olha isso daqui Ah, o Júpiter Não, Saturno Saturno Ele é difícil Olha só, que legal Ali onde a gente tava Agora há pouco Tinha um portal Que eu acho que era o da Momi Gente, tem um marcador aqui, ó Onde? Tô rodando Aqui no amarelo Rafa, pertinho de onde a gente tava Aqui, ó O marcador Ele marca a tua dor, entendeu? Meu Deus, Dudu Achei aqui Tem um flopa neon bem aqui, ó Que legal Tá muito rápido hoje Quantos que a gente já tem? Doze Flopa do... Turaco negro bem aqui Então tomem cuidado com ele, galera Eu irei pegar vocês para o espaço Pera, que escada é essa? Rafa Como que você vai me sugar se eu sou um buraco negro? Gente, aqui, aqui Como poderia um buraco negro sugar um buraco negro? É um flopa encaradido Eita, a gente vai ficar de ponta cabeça Pera, Demogorgon Se a gente vai ficar esse flopa Gente, o Demogorgon vai spawnar a gente Olha isso Você equipou ele, Rafa Aqui bem Ele fica de ponta cabeça Então Espera, Star Wars? Olha aqui Aqui tem o Star Wars? Mano, vocês acham muito rápido Cadê? O Dudu tá super rápido pra achar também Olha só, tem que entrar aqui dentro É o Vader Floppa É o Floppa North Vader Aqui dentro do vulcão tem mais um Floppa vulcão Pra gente conseguir completar esse mundo Nós precisamos do Floppa na Marte O Floppa Foguete E o Floppa Quente Eu sei onde tem uma passagem secreta, galera Me segue Aonde? Aqui no mundo vermelho Aqui atrás, ó Tá, o que que tem aqui? Entra lá, galera Uou! Tomem cuidado Porque nós não sabemos É o Floppa da Marte O que pode ter aqui Além de um Floppa Marte Eu pensei que a gente ia encontrar o Floppa do like dos fofinhos Eu também Mas esse Floppa a gente já encontrou no comecinho do vídeo, né, Rafa? Porque os fofinhos são muito legais Eles chegam dando like nos vídeos já E quem é novo por aqui, se inscreve no canal do Rafinha Seja bem-vindo Eu já tinha achado um Onde? É o Floppa Queijo Ah, eu já tinha achado O queijinho Você não tinha pego ele, Rafa Você tava distraído com o outro Gente, a gente já pegou o Floppa Estrela Olha só como você brilha, Rafa Você é o brilho da minha vida Floppa Quente Olha só O Floppa Amarelo Não, o Floppa Quente Tô pegando o Floppa Aqui, Rafa, ó Ah, deu certo Eu pensei que já tinha pego esse Eu já peguei Você já tinha pego, Rafa? Ah, sim Gente, parece ter alguma coisa lá em cima Um Sobe um pouco Vamos ir até lá Esse negócio é azul aqui? Esse negócio aqui, ó Não faz parte da textura Parece uma espécie de ilha Ah, é um foguete Ah, não Que a gente tá burlando o jogo de novo A gente tem que entrar no foguete, galera Aham Vamos descer e vamos entrar no foguete Tá, mas como que a gente entra nesse foguete? Aqui, ó Segura aí Ó, pera aí, galera Tem que fazer parkour Mas a gente pode voar E aí? É E aí, galera Então, né Aê, pegou uma Floppa Foguete A gente vai voando de boa Tranquilo, conseguiu Floppa Foguete O nosso próximo Floppa está explorando uma caverna em Marte Explorando uma caverna em Marte? Isso aí Primeiro de tudo Qual desses lados é Marte? É o vermelho aqui? Eu acho que sim Aqui, galera Eu achei uma caverna Onde? Eu tô aqui, ó Tá, tô aqui, pai Aqui embaixo tem uma porta de uma caverna Olha Já não sei se ele tá aqui? Aqui Onde? Conseguiu, Rafa? Rafa, agora irá haver a batalha mais épica do universo Rafa, vamos derrotar o Darth Vader? Não, vocês nunca vão conseguir me derrotar Rafa, me ajuda Não, Rafa, eu fui derrotado Rouba a menina Oh, não, rouba, não Ele acabou comigo O Floppa fez a gente achar todas as suas funções do espaço Dessa vez a gente tá no mundo das águas Eu já achei quase o último Como assim? Olha só O que que é você, amiguinho? Ai, o Floppa é tartaruga Que legal Nós começamos virando tartaruga Ei, e esse mato aqui? Eu desconfio que tem alguma Já achei O que é? Tentáculos Floppa Tá aí no meio do mato Olha, tem o Tentáculos Floppa Eu sabia que tinha que ter alguma coisa Achei O que você achou, fofinho? O Tentáculo Floppa E agora, galera? Aqui na frente já tem mais um, olha Opa, peraí Eu tô girando aqui, ó O Floppa de Urushi Gente, vocês estão aqui, gente? O Floppa de Urushi? Vamos lá Peguei, aqui Ó, gente, eu achei um aqui Olha aqui, esse Floppa aqui Ai, como é bom voar, né, galera? Floppa barquinho Submarino Submarino, fofinho Aqui tem o Floppa nadador, gente Olha pro chão aqui, ó Tô girando O Submarino é muito legal Porque ele anda debaixo da água Parece que ele tem foguetes no lado É um mergulhador Ele veio aqui dentro do mar Eu achei um portal aqui, ó Peraí, o que é isso? Aqui, um portal, aqui Pra onde que esse portal vai levar a gente? Cara, não é possível que não tenha nada aqui Tem que ter alguma coisa aqui A gente não ia vir até aqui à toa Achei Olha aqui Onde? Gente, é a sereia Floppa Ah, gente, eu sou uma sereia Eu sou a sereia Floppa Agora sim a gente pode ficar tranquilo aqui dentro da água Porque viramos sereias Sim Eu virei sereio Sereios Ui Ui A gente pode ir nadando É assim que nada, tá bom? Ui O que que acontece se a gente sair pra fora do mapa? Gente, sobe aqui em cima A gente consegue ver tudo aqui em cima Parece ser alguma coisa aqui, ó Venham Olha, menino do céu É a Floppa Xolote, gente Ó, que coisa mais linda A Xolote Gente, eu achei um Floppa Eu acho Qual? Floppa Guardião É o Floppa do Tridente Nossa, ele é muito épico, Rafa Ele irá proteger os sete mares dos bilhões Ó, gente Eu achei mais um Tava na nossa cara aparecendo aqui dentro Sério? Sim Floppa de bolha Olha só, gente É um monte de bolhinha saindo do mar Eu acabei de encontrar um outro Floppa É tipo aquele das conchinhas que a gente encontra na praia Tá aqui no final do mapa Eu sou um Floppa girando com luzes em volta de mim Será que vocês conseguem me encontrar? Eu achei Ah, eu vou Floppa coxinha Coxinha? Olha aqui uma coisa legal Será que a gente tá dentro da água? I believe I believe I O pulo é muito mais alto, né? A gente dá um pulão Peraí que você puxou todo o ar que existe no mundo, Rafa Rafa, você puxou o nosso ar, Rafa Rafa Entra aqui Ah, mas o que que tem aqui dentro? Ó, aqui tem um tridente Aqui tem um negócio muito doido Aqui tem um de guardião O que que a gente tem que fazer aqui? Eu não faço a mínima ideia O que que tá acontecendo aí, Dudu? Eu vi um peixinho O que que um peixe faz? O peixe faz barulho? Eu achei um Antes de vocês entrarem ali Ele tá bem aqui, ó É uma estrela Onde? Logo do lado de onde a gente tava Aqui em cima, ó Olha Em cima da pedra tem uma estrela Aqui na água são só 15 flopas Aham Eu encontrei 10 Quantos que vocês encontraram? Eu encontrei 12 Vocês encontraram mais do que eu? Eu encontrei 12 12 também, fofinho Falta só 3 pra vocês É Eu consegui encontrar o flopa coral Onde? Ele tá em cima dessa pedra Bem aqui, ó Ah, olha só O flopa de coral Lá lá ali Opa, opa Tá faltando pouco Pra gente conseguir completar Agora eu sou o flopa de coral Esse que eu tava tentando achar Você gostou desse, Rafa? Gente, tem o flopa de algas A gente pode tentar procurar por ele E qual que é a dica de onde tá o flopa de algas? Será que tem alga umas dicas? Nossa, pai Que piada Será que a gente consegue encontrar algos? A dica pra achar ele é Algas com orelhas de flopa Perto do spawn Ou seja, é perto do spawn Da reset A gente vai nascer no spawn Aí a gente procura ele por aqui É Algas com orelhas de flopa Se eu fosse uma alga com orelhas de flopa Aonde eu estaria? Curioso Aonde eu estaria? Achei! Achei, Rafa? Aqui, ó Tá pulando Olha só Nem é perto das algas E sim tá largada no chão Olha só Nós somos algas Eu vou me disfarçar Ninguém está me vendo aqui, né fofinho? Ô gente Só falta um Que é o tubarão E qual que é a dica pra encontrar um tubarão por aqui? A dica é Para obter o shark flopa Você precisa passar pelo tubarão assassino Que? Aonde que tem tubarão assassino aqui, gente? Será que vai ser um portal ou alguma coisa assim? Eu acho que sim Tubarão assassino? Peraí E esse buraco aqui? Aonde? Ué, eu tô radiando o arco-íris Pera Olha só o portal Ah, você encontrou o portal Tá, a gente vai ter que fazer Ai, a gente tem que tomar É, foi mal, tubarão Mas a gente vai voando Eu tô indo normal Tá, não dá pra ir normal Vai assim mesmo Eu passei voando, tranquilo E você, Rafinha? Eu também Agora a gente pode ser tubarão Ô gente, eu vou dar uma batalha muito épica com o flopa tubarão Vamos, fofinho Vamos acabar com ele É, ele derrotou a gente Deixa pra lá Agora nós somos a família de tubarões fazendo uma reunião Olha Nós vamos comer flopas no jantar Não, pera Vamos comer flopas no almoço e comer algas no jantar? A gente não pode, a gente não pode comer flopas Porque nós somos flopas Então vamos comer cabeça de humanos Fofinhos, e assim nós terminamos de pegar todas as transformações aqui da Atlantis, né, Rafinha? Eu já cheguei aqui achando um Floppa que dá dentro dessa casa aqui Como assim? Ah, o Floppa tá se aquecendo, né? Olha, tem dinheiro Ah, não, o Floppa é um saco de dinheiro Encontre um saco de dinheiro Ah, o Floppa de chocolate quente Ah, e chocolate quente no inverno é tão gostoso Rafa, deu ar, Rafa Rafa, você puxou todo o nosso ar Ufa, obrigado por assoprar O que, fofinho, que você achou? O que? Eu acabei de ver que lá na lista tem o Floppa diamante Que? Dudu, você puxou todo o ar, Dudu Ai, obrigado por assoprar de novo Vocês andam puxando muito o ar, hein? A gente precisa encontrar esse diamante, família É Fofinhos, vocês podem ajudar a gente a encontrar esse diamante? Achei! Achei o Floppa diamante na caverna aqui Galera, vem aqui, ó, eu tô rodeando, eu achei mais um Floppa Eu também Aqui, ó, gente, eu tô dentro da caverna, de novo Tem mais dentro da caverna? Peraí, Dudu Ah, o Yeti! Nossa, a gente encontra na velocidade da luz, né? Pô, esse Yeti é legal É mesmo Que bonitinho ele A impressão minha é que eu tenho um monte de transformação bonita de Floppa aqui no mundo da neve Verdade Vem aqui comigo, ó, eu tô rodeando Aqui nós encontramos o Floppa Eu encontrei o Cadeira Floppa, fofinho Eu também Debaixo dessa árvore aqui, fofinho, tem um Rafa, eu sou uma cadeira Legal quando a gente chega aqui, a gente acha o bote de transformação seguida, né, galera? Então Ô, gente, impressão minha Ô, tá muito grande essa montanha Será que tem uma passagem secreta pra entrar dentro dela? Provavelmente Ah, não, essa é a da caverna que o Rafinha achou o diamante e o outro Parece que tem um lado mais tranquilo Ah, gente, eu encontrei um aqui embaixo Ah, o Floppa de Hockey Eu achei um... Mano, eu achei muito bonitinho Ai, meu Deus do céu É a Raposa Ártica Olha Olha Eu achei só assim mais um Qual que é esse daqui? É da lenha É de trenó Pera, ele é um trenózinho Galera, vem aqui comigo, ó Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Eu quero muito jogar uma partida de hóquei Hóquei? Hóquei no gelo? Isso aí, peguem seus bastões e vamos Vamos pra partida, galera Vai, Rafinha, você é do meu time Vamos Toma essa rasteira Ai Ai, o Super não Socorro, eu não consigo ver Peraí Eu estou muito bravo, então eu irei ter que chamar a SWAT Aonde que você pegou a SWAT? O da SWAT tá aqui, ó Em cima da casa Tem uma arma da SWAT Eu quero pegar o da SWAT, porque é legal Rafa, meu ar Rafa, não puxa todo o ar Agora nós viramos da SWAT O Rafa tá em cima do gelo E aqui em cima do gelo Vai ter o popa de gelo Ah, não É um foguinho Ai, meu Deus do céu É um pinguinzinho Eu faço isso, galera Pinguim aí, eu vim aqui para pinguinjar Porque eu sou um pinguim e eu gosto de peidar Não, pera É bem provável que vai ter mais coisa aqui nessa geleira, hein Ô, gente, eu achei mais um Mais um? Eu achei o flopa congelante Congelante? Eu tenho que fazer um parkour aqui, ó Ó, vamos fazer um super mega parkour Ó, que parkour difícil É, depois de achar o flopa congelado O que vocês acham de encontrar o flopa SUS? Como assim? Ele tá aqui atrás da geleira Encontrem o SUS e chutem ele para fora da nave Ô, mas não sou eu que sou o SUS, tá, galera? Eu que sou o SUS Olha aqui logo do lado Galera, aqui para o lado direito Tem alguma coisa aqui atrás, ó Ah, esse aqui é o que o Rafinha mostrou Agora que começa a ficar um pouquinho mais difícil Porque nós já encontramos 13 flopas Eu, pelo menos, foi 13, né? Ah, não Eu encontrei 13 também, pai O que você achou aí, Rafa? Eu encontrei 14 O flopa do Natal Eu sou o Papai Noel Ei, peraí, dentro dessa casinha deve ter mais, né? Deve E se o Papai Noel entrar dentro dessa casa? Por que tem mais cada invisível aqui? Nossa, tem mais dois Tem o flopa do cookie e o flopa do árvore de Natal Vamos pegar todos Eu sou o da árvore de Natal Peguei esse Peraí A gente pode fazer uma noite de Natal, galera É o Papai Noel A árvore E o cookie Qual o que você quer ser, Rafinha? Eu vou ser o SUS Ah, não, 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 não Bora, bora Como assim, Rafael? Sente-se em a mesa, rapazes Não Eu desafio a vocês a uma batalha de bolinha de neve Você encontrou o de bolinha de neve? Aonde? Vem aqui, ó Ah, tá aqui do lado Vamos para a batalha, então Se preparem Toma uma bolinha na tua cara Toma ele você também, rapazes Eu sou o de diamante Ninguém destrói o diamante Ele me jogou tanta bolinha de neve Que eu fiquei congelado Eu tô sentindo muita falta de uma passagem secreta ou algo assim Vocês não? Eu também Deve ter alguma coisa secreta nesse mapa, não é possível Teleporta aqui no spawn que eu achei mais um flopa Aqui no spawn, olha Aqui, ó Bem pertinho tem o flopa da neve Nossa, tava do nosso lado Na verdade, tava na nossa cara Pois é, Rafa Ele solta a nevezinha, que fofo E olha só Eu também descobri aonde tá o super urso polar Só que vocês tem que tomar cuidado pra ele não morder vocês Ei, peraí Você acabou de passar por cima de um, Dudu Você passou voando Aqui na barraquinha amarela, galera Ó, Rafa, vem cá Olha O flopa do tempo Aqui vai ter um Que é o relógio Agora, galera Nós vamos voar até aqui Só que tomem cuidado Pro urso polar não morder vocês Ah, não Ele morde? Ele morde Tá, ô urso Eu só quero virar um urso também Você não teria coragem de morder uma raposinha ártica, né? Será que o urso polar, ele vai pular? Ah, não, Rafa Ô, Rafinha, sabe por que foi colocado cama elástica no Polo Norte? Por quê? Pro urso polar É Para o próximo, nós vamos ter que fazer alguma coisa de especial Clique em mapas E clica pra ir em qualquer mapa que vocês quiserem Calma aí, vocês já vão entender Tá bom Cliquei pra ir em qualquer mapa que eu quisesse Agora, vocês vão clicar em mapas de novo e vão voltar pro da neve Só que não da play ainda, tá bom? Agora, vocês vão clicar no boneco de neve ali embaixo Ah, não Você tá de brincadeira comigo Vocês entenderam? Olha só Você tá de brincadeira comigo É uma fase super secreta Ah, não, Rafa? É, e a gente subindo aqui fazendo partinho O Rafa, com toda a paciência do mundo, simplesmente sai doando E aqui a gente consegue o boneco de neve, Floppa Eu sou o melhor bloco de neve que existe Você não é A minha cenoura do nariz é mais amarela do que a tua A minha cabeça é mais redonda que a sua Eu sou uma cadeira Ah, não É uma boi... Não, não, não Eu disse isso na minha vida também A cadeira tem o poder supremo A gente não pode encarar ela Não O Rafa, a gente terminou todas as transformações do gelo Tem um hotel Floppa logo aqui Aqui, galera Provavelmente tem Floppas aqui nesse hotel Gente, como que eu treino toda essa van? O Romy do hotel Gente Aqui Você achou alguma coisa aqui, Rafa? Oi, gente Rafa, já achou? Oi, gente Eu sou o Floppa Maquinata Eu estou aqui para conversar sobre o nosso hotel Eu vou achar o meu primeiro Eu não quero pagar coisa nenhuma Ô, Romy, você tem que pagar a tua estadia no hotel Você não pode entrar aqui e não pagar coisa nenhuma Ô, gente Vem aqui no terceiro andar, rapidinho Olha aqui, ó É o Floppa de pizza Rafa, meu ar, Rafa Ele está puxando todo o ar da gente, Dudu Quem que está de avião aqui? Ah, não É uma outra pessoinha Eu sei onde que está o avião Alguém encontrou o avião Gente, bora pegar o avião? Vamos sim O avião é muito legal Eu acho que é um dos mais bonitinhos que tem Oi, gente, eu sou um vinhão, gente E o Coto? Como que ele falava Coto? Meu Deus do céu Coto Ô, meu Deus do céu Ô, para hipnotizado Hipnotizado Ô, meu Deus do céu Ô, meu Deus do céu Ô, Simone O Rafinha está fazendo fofura aqui, Simone Você não está vendo Ô, galera Bora fazer a corrida dos aviões aqui no céu Vamos Nós somos a família aviões coloridos Vai, galera Tem que chegar até esse canto Até aquele outro canto Nós já estamos indo, Rafinha Pode continuar Tem que dar uma volta aí nos quatro cantos do mapa Tem um flop aqui Tem um flop aqui, galera Atrás do ponto de ônibus A última ponta E aí eu vou ganhar Pera, o Rafinha ainda está na corrida Ganhei Ô, Rafinha, ganhou a corrida Galera Nós se perdemos Esquecemos da corrida, Dudu Eu estou aqui, pai É o que você tinha falado O que? O Rafinha virou uma abelha? Cadê essa abelha? Pera aí Você encontrou o flop Abelha, Rafinha? Aham Ô, meu Deus do céu Tem um ferrão Ô, meu Deus do céu Ele é uma abelhinha Que tem ferrão Meu Deus do céu Mas, Rafa Você tem um ferro bem grande? Um ferrão? Gostou da minha piada, Rafa? Eu sou o Huggyang E eu amo abelhinhas Abelhinha Am, 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 am Galera, olha aqui Em cima do prédio É o Sonic, isso? Ah, não É o anjo Agora nós podemos virar anjinhos E esse daqui Em cima do outro prédio Floppa criminoso, galera Aonde, tio? Toma cuidado com esse flopa Senão ele vai roubar todos os seus robux Eu vou roubar todos os robux de todos Tá, mas você não teria coragem de roubar o Rafinha anjinho, né? Aqui, Rafinha, nessa porta Coragem Mas ele é um anjinho Você não pode roubar o anjinho Na verdade, não pode roubar ninguém, né? Porque é muito feio mexendo o que não é teu Seu criminoso feioso Até rimou, criminoso feioso Oh, fofinhos Eu vi um flopa aqui Que é o flopa árvore Aonde isso? Aonde? Eu achei Eu também achei Eu tava atrás do Rafinha Eu também achei Peraí, vamos aproveitar que a gente tá aqui Vamos dar uma olhada nesse chafariz Porque é bem provável que tenha alguma coisa por aqui Eu tô sentado no banco É, sentado no banco da pasta Gente, olha aqui Eu tava andando de boda E eu do nada tropecei aqui e achei um flopa Meu amigo, o Rafinha tropeça, acha flopa Então Rafa, eu tô pegando fogo Socorro Socorro Eu preciso de água Gente, eu sou bingos Ah, não Aonde você achou bingos? Eu sou bingos na rua pulando Encontre o bingo na rua pulante Eu sou o flopa poliça Você tá em cima de um carro? Sim Eu encontrei Aonde que ele tá, Rafa? Aqui, ó Eu também sou o flopa boxeador O Dudu tá achando novas lá Eu também sou o flopa peidador Olha aqui onde que o Rafa achou bingos Eu sou o policial, venho aqui Eu quero prender todos vocês Por vocês serem tão bonitos Que até viram crime Ele só tá tomando o cafezinho dele de boa, Romy Não faz isso, não Mas ele tá matando todo mundo de fofura Não tá, não Ele é de boa, tranquilo Não fala coto Não fala hipnotizado Coto Ah, não Não faz isso, não, Rafa Não faz isso Não, meu Deus do céu Ô, polícia Prende ele, por favor Tá bom, eu tô indo Porque senão eu vou virar o criminoso E vou roubar o coração dele Eu quero ver vocês me acharem agora Eu achei, tá, Rafa? Eu vou virar do teu time Calma, não fala pra ele Cadê esses policiais? Cadê esses criminosos? Ai, gente, Rafa Afinal de contas Nós somos fantasmas Ele não vê a gente Cadê esses peindorreiros? Ele encontrou o fantasma Ele vai virar um dos nossos Ai, ele vai poder achar a gente Ah, não, Rafa Isso não é nada bom Ai, que vontade de dar um tapa no vento Não, não dê tapa no vento Vontade de prender o vento aqui Ai, ai, não, não Socorro Melhor correr dele Ele tá aqui Eu prendi o Guiano Não conseguiu, não conseguiu Nós estamos explorando todo esse prédio, né, galera? Não Parece que a gente terminou ele Peraí Hoje em dia eu achei uma flopa de sorvete Tem um caminhão de sorvete na frente do prédio que a gente estava Quer sorvete? Não O que você disse? Você disse que você não queria um sorvete Então você vai levar porrada, meu irmão Peraí, eu te mostro um SUS aqui Você achou o SUS? O SUS? Olha aqui, Rafa Aqui tem um flopa legal Achei Aqui Eu sou Among Us Aqui você irá virar um super gamer que joga Roblox e Minecraft Aqui você irá virar um carro flopa Que joga Roblox e Minecraft Que legal esse Continue me seguindo que eu tenho mais transformações para mostrar para vocês Espera, eu sou um carro flopa voando Aqui, ó, gente Ô, carro flopa voando Vem no prédio azul aqui, ó DPA Os detetives do prédio azul Aqui você encontra o policial Aqui que a gente vai virar o policial Você encontra o boxeador Quem quer sair na porrada? Bora, fofinho? Uma lutinha? Ô, gente Acho que eu vou apelar um pouquinho, tá bom, né? Como assim? Eu vou ir de carro Ah, não Ah, não Vem Ô, Rafa, vire o boxeador E vamos formar uma batalha épica Comecem a luta Ele matou a gente Eu tô sentindo falta de alguma coisa secreta aqui nesse mapa Porque todos os mapas tem coisa secreta Então Eu achei o cachorro Vem um aqui Prédio mais alto Atrás dele tem uma maquininha de cachorro quente É aqui que a gente pega Ah, lá embaixo, no chão Espera, a gente vai pegar o cachorro no cachorro quente Nós vamos virar um doge quente? Ô, gente O Troll Floppa, ele disse que ele tá curtindo aqui no Hotel Floppa Aonde o Troll Floppa poderia estar? Será que uma dessas portas fechadas é uma porta secreta invisível? Que a gente pode entrar Então, eu já pensei nisso Eu tentei Ah, achei! GG Aqui, ó Eu sou o Floppa Troll Como eu sou o Floppa Troll, eu irei contar piadas Sabe como deixar alguém curioso? Não, não, não Eu conto amanhã A gente terminou todas as transformações da cidade Isso aí Vamos entrar nesse mapa todo de floresta bonitinho? Du, aqui dentro da cachorrida sempre tem alguma coisa Olha aqui embaixo, Rafa Tem um Floppa marcador verde Por que sempre tem um Floppa marcador? Não sei Eu sou o Floppa marcador Vem aqui, fofinho Eu irei te deixar todo verde Você irá virar o Hulk e o esmaga Boa Minha lança verde Ô, Dudu Sempre nas montanhas deve ter alguma coisa É verdade Rafa, olha aqui um parkour Vamos Falei que tem alguma coisa? Ô, Dudu Nem precisa do parkour Precisa sim É, precisa do parkour sim T-Rex Floppa Eu sou a Floppa do T-Rex, fofinho É o mais difícil de todos Volte aqui Vamos procurar por um comidinha T-Rex T-Rex super O que é? T-Rex usou o super deles Estamos voando Fafinho, vem aqui embaixo Eu acho que eu encontrei alguma coisa Nossa, eu juro que eu tinha visto alguma coisa por aqui Ali, vem Nesse beco Tem um Floppa mamute Mamute? Será que ele quer mamar? Mamute É, ele quer mamar Ô, Dudu Eu achei mais uma aqui Eu sou o Floppa mamute Olha o Floppa preguiça Ô Dudu, bora ir naquele vulcão? Ver se tem alguma coisa? É, sempre tem alguma coisa no vulcão Não, não tem Ah, olha aqui Achei O Floppa fóssil Olha essa skin Peraí, deixa eu achar Aqui Bora ver se tem alguma coisa aqui Opa, olha aqui mais um Um Lagarto Floppa Parece mais uma cobra É, na verdade parece um lagarto mesmo É, parece um lagarto Vamos, Rafinha Vamos procurar pelas transformações Só que vai ter essa, Dudu Pra onde você tá indo? Dudu, vamos ver se alguma coisa de secreto tem aqui? Eu acho que não sei Eu acho que não sei, essa foi boa Ai, que susto, eu entrei dentro da água e ficou tudo preto Vamos ver aqui dentro da água, vem cá junto comigo Provavelmente vai ter alguma coisa Ou vai só trolar Achei, o flop é pequenininho, meu Deus do céu Ô meu filhinho, você irá virar uma super cobra gigantesca quando você crescer Não, não quero, vou sair daqui e vou virar uma mongos Como você sabia que tinha um sus aqui? Eu sabia Eu sou o sus Cara, o que que tem aqui em cima? O ninho flopa É, é mais fácil assim, né, fofinho? Rafinha, eu sou o ninho Imagina se vier um monte de passarinho a me habitar Ué, a gente anda junto com o ninho É Fofinha, olha aqui, tem uma caverna, venha Aqui Eu tirei todo o ar Não, meu ar Ai, obrigado, Romy Olha aqui, o flopa da caverna Uga, buga, buga, uga Eu sou o flopa da caverna, dê todo o seu dinheiro Uga, buga Não Tome essa Eu devo me avisar A minha por aqui deve ter o flopa do rubi O que que tem no jogo flopa rubi? Vamos procurar? Peraí, deixa eu iluminar aqui Peraí, deixa eu ver qual que é a dica pra achar o flopa do rubi Em algum lugar na caverna da floresta Ah, caverna da floresta, deve ter outra caverna, venha Ó, aqui, fofinho Achei, a caverna da floresta Por aqui, ó Será que é esse? Ok, eu achei Boa, olha só Eu sou o flopa do rubi Ué, pra onde você tá indo, rapazinho? Vai iluminar tudo Ok Nós somos o sol, fofinho Bora fazer um sol aqui? O sol colhido, vai Bora fazer aqui no chão, porque vai fazer umas luzes Meu amigo Ó, Rafa, ó O Triceraptus flopa está na montanha da floresta Vamos procurar? Essa é a dica que tem Achei Olha aqui, ó Triceraptus flopa Tô pulando em cima dele Ó, vou fazer a luz Aí, boa Mano, o que que é isso? Eu sou o flopa Triceraptus Ele é feio Ah, você não gostou dele? Ô, Rafinha, o flopa do ovo, ele tá... Achei já, olha aqui Vou fazer a luz Boa, chegou aqui O ovo flopa Que flopa é esse, meu? É, o ovo flopa Faz sentido Nós somos ovos escondidos dentro do matinho Para que ninguém pegue nós Rafa, tem um flopa em que ele tá escondido em algum dos cantos do mapa Você me ajuda a procurar ele? Aham Boa sorte, fofinho É, fofinho Eu achei É bem aqui, ó Que flopa é esse? É o orelha Flopa da orelha Como que ele conseguiu tantas orelhas, fofinho? Será que ele matou alguns flopas e colocou as orelhas dos flopas nele? Acho que sim Agora tá faltando um flopa do dente de sabre Vamos procurar por ele? A dica que fala pra ele, presas na borda do mapa Se você achar alguma coisa, me fala, tá bom? Tá Mas será se os dentes dele estão presos na borda do mapa? Achei Boa Vamos flopa, Sabertuf Eu vou te pegar, fofinho Peraí, Dudu Tem alguma coisa em cima da cabeça dele? Alguma coisa branca e verde e preto? Verdade Fofinho, tem mais umas transformações lá no mapa da água que atualizou Vamos lá ver? Bora Aqui nós estamos, fofinho Vamos à procura dos novos flopas Vem aí, onde você já foi? Eu tô aqui Olha aqui, tem um novo, bem aqui, ó É o flopa da prancha Tô fazendo luz, ó, venha Boa, olha que legal Mano, vai ser muito estranho ver uma prancha futante, flopa Rafa, vem cá Oi, Rafinha O que é aquilo no canto do mapa? Onde? Vem, me segue É o flopa do barquinho Rafinha, puxei todo o teu ar Te dei de volta É o cerco do ar Na verdade o barquinho tá afundando porque ele é pesado Não, Rafa Oi Vamos ver se naquela porta tem alguma coisa de novo Tá Tem Boa É o flopa do coral Deixa o flopa do coral Rafa, é impressão? Minha tem o senhor caranguejo aqui em cima Ó, encosta nesse caranguejo É o flopa Ele é difícil É mesmo Mas como que faz o parkour pra chegar até aqui? Eu sou o flopa Eu acho que aqui, ó, Rafa Você tem que pular daqui de cima e chegar até ali Bem assim mesmo A dica, ó, pra pegar o próximo É que eu vou a esponja É que ele tá preso em um buraco Alguém tá preso em um buraco, tá, Rafa? Você não viu nada Mas sim, um buraco, onde que tá um buraco? Rafa, eu encontrei Tô fazendo luz, ó Ali Boa, aqui dentro, fofinho Olha o Bob Esponja Esponja Flop Que coisa mais fofa, gente Rafa, vamos ver quem faz a risada mais parecida do Bob Esponja Vai, sua vez Minha vez Acho que a minha foi igualzinho É, eu também acho Gente, comenta aí embaixo Quem vocês acham que foi a risada mais igual do Bob Esponja? Agora, fofinho A gente vai precisar achar um novo flopa Que é o flopa do marcador azul Ele está se escondendo em algum coral azul Ah, Rafa, esse é muito fácil Eu já achei Você tá aqui também? Olha só que fácil Eu irei te deixar azul Na verdade, eu vou deixar esse coral azul aqui Vamos deixar o mundo inteiro azul? Ali, vou deixar isso aqui azul Deixei Você só vive e acabou Fica com Deus Isso aí Tchau, tchau, gente Tchau 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 Tchau